O chá de camomila com canela e com acento, um bom remedio caseiro para prevenir as complicações A canela em manopau também possui propriedades benéficas em manor relacionado a diabetes, facilitando o controle da glicemia E por isso esse remedio caseiro é com acento muito útil para ajudar a controlar a glicemia no sangue 1 cícara de folas secas de camomila 3 paus de canela 1 litro de água fervente De modo de preparo adicionar as folas de camomila no recipiente com água fervente e agafar por 15 minutos Quando estiver morno, coar e beber a seguir Preparar um novo chá cada dia e tomar 2 cícaras domingo chá de camomila diariamente Para preparar este remedio caseiro também podem ser utilizados os chá de camomila vendidos nas farmacias e supermercados Nesse caso, para prepararlo, siga as instruções de uso domingo fabricante Esse chá de camomila com canela é com acento ótimo para controlar a diabetes No entanto, a canela nao deve ser consumida nao e gravidez E por isso em mano, caso de diabetes gestacional, deve-se tomar apenas o chá de camomila Semana canela, e esta planta medicinal socina também ajuda a controlar a taxa de azúcar no sangue Deja que outros chás podem ser preparados com camomila seca em mano Beneficios do chá de camomila Face a camomila Face a camomila Quem ainda deveria ser recognized no sol? Podestizando nao 모르so